Oi gente, estamos aqui para ajudar o mod O GH daquele bichinho da Newgrounds Abaixa aqui o mod, vamos lá Mano, aquele computador não vai Que porra é isso? Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal